E aí, homenídeos, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a organização interna das abelhas, a importância das castas na colmeia, o politismo e a partenogênese. Segue a vinheta! As abelhas sociais são organizadas em castas, em que a maioria são fêmeas, a rainha e a operária, e os machos são zanguãs. Cada casta realiza um papel fundamental no desenvolvimento da colmeia. A rainha vive de 2 a 5 anos e é a mãe de todas as abelhas na colmeia. A rainha fisiogástrica é responsável pela postura dos ovos e a divisão de tarefas pelas operárias. É a única fértil para todos os zangões e a fecundação ocorre no voo nupcial. Depois de fecundada, a rainha desenvolve seus ovários e, consequentemente, tem seu abdômen aumentado. É nessa fase que ela se chama rainha poedeira ou fisiogástrica. Mas como as rainhas se originam? Bom, nas apes, as abelhas africanizadas, até o terceiro dia de vida, todas as larvas são alimentadas com geleia real, que são produzidas pelas glândulas das operárias. A partir do quarto dia, as larvas que darão origem às operárias passam a receber uma nutrição rica em pólen. E a larva destinada a ser rainha continua com a sua alimentação de geleia real. A partir daí, o seu destino não pode mais ser alterado. Qualquer larva pode se tornar uma rainha, basta ela receber alimentação de geleia real durante todo o seu desenvolvimento. Elas aumentam seu berço com cera, com tamanho e formato adequado para comportar uma rainha. Essas estruturas são chamadas de realeiras e, geralmente, são construídas nas extremidades dos favos de cria. Diferente do que acontece nas apes, as rainhas das abelhas sem ferrão, elas não são alimentadas com geleia real. Elas recebem uma quantidade maior de alimento. Os meliponinos da tribo trigonine fazem células reais, que são bem maiores que as células de cria. Mas essas células reais também recebem uma quantidade maior de alimento. Já a tribo meliponine, elas não fazem células reais. Todas as células de cria são do mesmo tamanho. Segundo o que, a determinação da casta real seria decorrente de uma dupla heterozigose associada a um fator trópico alimentar. Isso seria responsável pela determinação das rainhas. As operárias, elas vivem em média cerca de 45 dias. Elas são a maioria na colmeia, são bem menores que a rainha e realizam a maioria de todos os trabalhos de uma colmeia. Os zangões, que vivem em média 80 dias nas apes, são os indivíduos que a casalam com a rainha para que a espécie sobreviva. Eles não possuem ferrão e, diferente do que acontece nas apes, que eles são alimentados pelas operárias, os machos dos meliponinos também se alimentam em flores. Vocês já assistiram aquele filme Bimovir? Nele, as abelhas têm dois pares de pernas, mas aprendemos, em vídeos anteriores, que as abelhas possuem três pares de pernas, característica comum de todos os insetos. A colmeia, ela não é uma família, e sim uma organização social, como foi dito no vídeo anterior. Os zangões não são quem realizam os trabalhos, como polinização, manutenção da colmeia, e sim as operárias. Já pensou como as abelhas se comunicam e como é feito os comandos de uma colmeia? Eu vou contar um pouco como isso ocorre. A rainha, como o próprio nome já diz, é quem comanda a colmeia. Esse controle sobre as operárias é feito por feromônios exalados pela própria rainha. Essas substâncias são secretadas por diversas glândulas, que são percebidas pelos receptores oftativos presentes nas antenas. Os feromônios são os principais meios de estimulação e coordenação de quase todas as atividades na colmeia. O corpo das abelhas também são cobertos por compostos químicos, chamados de hidrocarbonetos costiculares, que funcionam como um crachar de identificação. Eles indicam a qual colmeia a abelha pertence, o sexo, a casta, e qual trabalho ela realiza dentro da colmeia. Compostos químicos também são expelidos durante a ferroada. Quando o ferrão é deixado no inimigo, é como se fosse um sinal de alerta liberado, convocando as demais abelhas à proximidade para engajarem na defesa da colmeia. Você conhece o termo polietismo? Já ouviu falar nesses termos para as abelhas? Caso positivo, deixe nos comentários. O polietismo ou polietismetário é a mudança de atividades exercidas pelos membros da colmeia ao longo de sua vida. Como, por exemplo, as operárias, recém-emergidas das células de cria, primeiro elas cuidam das crias e todas as atividades ligadas direto ou indiretamente a ela. Depois, elas passam a trabalhar internamente na colmeia, com manutenção, manipulação de alimento e limpeza da colmeia. A partir do 22º dia de vida, é que as abelhas passam a ser campeiras, ou seja, elas trabalham no mundo exterior. Essas atividades, até certo ponto, podem ser reversíveis, caso seja necessário para a sobrevivência das colmeias. Outro fator interessante sobre a reprodução das abelhas é a partenogênese. Conhece esse termo? Partenogênese é um caso particular de reprodução, no qual o embrião se desenvolve em um óvulo sem que a fêmea seja fertilizada por um macho. Assim, os descendentes originados de óvulos não fecundados apresentarão material genético apenas materno. As abelhas fêmeas férteis produzem óvulos haploides, que podem ou não ser fecundados. Quando não são fecundados, desenvolve-se com partenogênese, gerando machos haploides, os zangões. Quando são fecundados, originam as fêmeas rainhas e operárias diploides. Essa variação deve ser o tipo de alimentação recebida durante seu desenvolvimento enquanto larva. É isso pessoal, gostaram? Então deixe suas dúvidas no comentário para nós. Lembre-se de positivar na mãozinha com o dedão para cima. Envia esse link para quem você acha que vai servir. E se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos. E vem com a gente polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia. E aí E aí Obrigado.